Por caminhos que treinei, os meus pés feridos estão E os ombros tão cansados com o peso da cruz E as lágrimas que insistem, e meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido, é quem pode assim julgar Não entires meu espírito, do meu pobre coração Se perder tudo na vida, tua presença eu serei E quando tu voltares, com os santos subirei Muito além das estrelas, eu então descansarei Não entires teu espírito, do meu pobre coração Se perder tudo na vida, tua presença eu serei Se perder tudo na vida, tua presença eu serei Por caminhos que treinei Os meus pés feridos estão E os ombros tão cansados Com o peso da cruz Com o peso da cruz E as lágrimas que insistem E meu rosto vem E meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido É quem pode assim julgar É quem pode assim julgar Não entires teu espírito Se perder tudo na vida, tua presença eu serei Se perder tudo na vida, tua presença eu serei Se perder tudo na vida, tua presença eu serei Se perder tudo na vida, tua presença eu serei